E aí meus amigos, junto finalmente Nossa, não tinha gente voando, velho Está rolando no céu Cadê os aliados? Estão aqui, um dos aliados está com a gente aqui Vai entrar nessa casa aí, mano Vai entrar pela sacada, eu entro pela porta da frente Mas eu tranco ela na minha cara, porque eu sou louco Então, uma arma de calibre grande seria bom Nem que se fosse uma 12, né Tá aí, a 12 está na mão Mas se aparecer coisas melhores, tem que trocar urgentemente, velho Porque é uma 12, duas 12, né Nossa senhora Eu tenho praticamente uma 24 aqui São duas 12, 12 com 12, 24 Vamos, olha uma arma roxa aqui Dá esse negócio lindo aqui, pelo amor de Deus Pega isso aí no lugar dessa pistola aqui Tem pra que duas igual Maravilha, hein, maravilha, hein Ok, vamos fazer um loot Oh, um abre o outro, né, mano Oh, caramba Que romance é esse aí Um abre o outro fecha Um fecha o outro abre Nunca sai no mesmo lugar Todo mundo preso Aí, aí, aí Agora vai, hein Agora vai, hein Agora vai, caramba Passei no tempo, não Vai lá, bote Eu confio em você, bote Você joga melhor do que eu, bote Quer pegar um carro, né, mano É malandro, velho Vamos, vamos, vamos Go, 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 go Entra aí, galera Entra aí Não tem uma arma Mas já tem um carro, velho Parece até um cidadão normal Cuidado Cuidado de olho Quase, meu Deus do céu Pra onde você vai, parceiro Vamos trocar de carro Vamos trocar de carro Trocado Ô, mano Entra no carro errado Ô, ô, ô Caramba Pensei que tava no carro certo, velho Que zoado, né O pessoal ia embora E ia ficar lá No carona Que zoado, velho Que zoado Ó, o cara já chega num corte já, mano Isso Ajeita pros caras mesmo Bom Ah Não Não Mas é tanto tempo que eu vou fazer um gol contra, velho Nossa, golaço Não foi um gol contra qualquer Ó o tiroteio da desgrama lá na frente E a guerra tá rolando só Vou botar agachadinho Pra ver se eu consigo evitar um pouco Chamar atenção Olha, filho da mãe Caramba Corre, corre, corre Toma, toma Toma, puça logo, cara Vou descer um pouco Ai, filho da mãe Cadê, cadê? Pega a arma Não, a doze não Caramba, morri com um tiro só, cara Não, os caras tá atirando Não, não, não Brincadeira, pô Brincadeira, pô Brincadeira um negócio desse O cara só acertou uma, velho Tá acabando o tempo Tá acabando o tempo Tá acabando o tempo Ih, o Anderson perdeu a última oportunidade Quatro segundos Três segundos Vai acabar, vai acabar, vai acabar Acabou E ele explodiu, amiguinho Que injusto, Luca Tá aí Finalização de mais uma live Inacreditável Com resultados nunca antes vistos Entra Aqui ainda não tirei Peguei um scope bom Parece que tem passo aí, hein Olha que cara, mano Olha que cara maldito, velho Meio pelas costas Na maldade mesmo Caramba Peguei um scope Eu falei Putz, tem scope aqui Eu vou ter que equipar e tal Quase morri Opa Meu Deus do céu Luca coleta material Vou coletar, vou coletar Quem é que tá dando tiro aí, meu? Beleza Tô chegando na área da safe já E aí é onde que vai tá pegando Nossa Cadê, cadê, cadê Não, não, não Mano, tira de lugar aqui, viado Putz gril Não, tô Putz gril Ai, não Vou morrer Não acerta o rumo, olha Rui demais de mira esse moleque Não, vai, vai, vai Cadê o desgraçado? Ai, esse cara da puta Não morreu Não morreu Não acredito que não morreu Caramba Deve ter que ligar na cabeça Ai Alguém me levanta Droga Esse bote dessa vez Viu zoado, hein Vem com defeito Vou dar pra trocar na fábrica Não Olha o bote do cara É muito mais esperto Sai daí, bola Não 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 Meu Deus Não entrou Não entrou Ah, é a mão de Deus, velho Não tenho o que falar É a mão de Deus ali dentro do gol Porque não é possível, velho Não entrou Essa é inacreditável, velho Inacreditável Incrível Incrível, incrível, incrível O time inteiro levando o revento Ó, fácil mesmo Ó, fácil mesmo Ó, fácil Levando um couro Mas, levando um couro Então, ó Bonito Bonito, caramba Põe a mão de Deus Olha o cara Só tô vivendo as últimas consequências Até de zoeira Não é possível Ah, morreu Matei, moleque Esse aí foi meu Esse aí foi meu Quem disse que eu sou muito ruim? Não sei fazer umas coisas legais de vez em quando Dois a dois, tá? Tá disputado, velho Tá disputado Tem que fazer mais aquele golzinho Aquela representação Vai lá, bote Mostra por que tu é bote, bote Deixa que eu faço, então, bote Deixa que eu faço, bote Boa Dois a dois Isso, joga pro outro lado Libera o caminho mesmo Se ele acertar essa aérea Vai ser um problema Não controlou, beleza Opa, opa Opa, opa Opa Olha o gol Boa Sobrou, eu aproveito 4x3 Opa Que essa é minha, rapaz Aqui é profissional, mano Jogo desde os meus 55 anos de idade Nossa Hoje tem 56 Muito tempo Vai, vai Opa, errou essa aí, hein Errou essa aí Opa, obrigado pelo impulso extra, hein Ó Tive até um apoio nessa aqui, cara Teve apoio pra rolar aquele gol mais bonito Obrigadão, senhor Obrigado, valeu Olha, mano O impulso não fosse, só ajuda Obrigadão mesmo Valeu Obrigado pra quem acompanhou Quem esteve aí comentando na live E deixando aí suas dicas Seus comentários, valeu mesmo de coração E a gente continua aí Com o nosso trabalho no Inside the Game Brasil Vocês podem acompanhar as nossas redes sociais Na descrição do vídeo E talvez na próxima live Você pode estar participando Jogando com a gente Conversando com a gente É só você indicar o jogo que você quer jogar Que você pode jogar Que seu aparelho aguenta jogar Votar nele lá Que a gente começa a fazer uma live Obrigado a todos que acompanharam o vídeo E vejo vocês no próximo Valeu Votar nele lá Votar nele lá Votar nele lá